Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui uma pizza, ó, aqui a vasilha que a gente vai colocar essa, molho de tomate, leite, o molho eu nem vou mostrar agora, vou mostrar, ó, creme de leite, né, o amêndo de milho, que é a maisena que a gente conhece, o óleo, né, e... Eu não vou mostrar agora os preparos da pizza, primeiramente vamos preparar a massa, tá bom? E é isso, gente, eu vou ligar aqui pra não ficar muito escuro, deixa eu ver, pronto, vou colocar aqui, aí, gente, vamos colocar, vamos colocar também o ovo, né, vamos fazer aqui uma massa bem gostosa, A gente vai usar meia, meia dessa, agora um, se você for fazer uma daquelas formas grandes, mas eu vou fazer nessa forma redonda, vocês aí que quiserem fazer naquela grande, aí vocês, olha, né, tô botando só a metade, gente, porque... Vocês estão vendo, ó, como é, né, e vamos quebrar agora, colocar um ovo, né, vamos colocar... Se for, ó, vou colocar, mas não vou colocar esse leite todo, tá vendo? Aí, gente, ó, mexe, dá uma mexidinha aqui, né, Olha aí como é que vai ficar... Uma pizza bem gostosa, na hora dessa, gente, Um moriçopa aqui perto aqui de mim, Mas vai dar certo! Uma pizza bem gostosa, Aí vamos colocar, gente, Uma colher dessa cheia de amêndoa de milho, Tá vendo? Vai ficar bem gostosa, Se fosse bem grande, eu ia colocar duas, Né? Mas não é muito grande, Depois eu faço outra grande, E amostrando a vocês, tá bom? Olha aí como é que fica, Vai ficar bem gostosa, Aí vamos pra massa, Minha massa, gente, é Dona Benta, ó, Uma Abri mais um pouquinho pra não fazer tanta sujeira Duas Até agora eu coloquei duas, viu? Duas colheres de Massa E ela, pessoal, Ela já tem fermento, essa massa, Mas eu vou colocar mais um pouquinho de fermento, tá bom? E agora, gente, vamos colocar o óleo, olha, Só que eu vou colocar mais um pouquinho de massa, viu? Vocês viram que eu coloquei um ovo, né? Vou fazer uma merendinha da tarde, Até pra janta, gente, Isso aqui fica uma delícia, Mostrando aqui vocês, Como é que vai ficar essa massa, né? Tá só mais, Um pouquinho aqui, Gente, é porque O modo de preparar é três colheres, Bem cheia, E agora que eu coloquei duas, E um pouquinho não era cheia, né? Aí você fica olhando aí, Como é que essa sua massa da pizza vai ficar, Vou colocar só uma pitadinha de sal, Né? Uma pitadinha de sal, Mas antes, Pessoal, vou colocar marrota, Pra poder ficar bem, A massa bem mais, Né? Olha, Agora sim, Agora ela vai ficar no ponto, gente, Olha, Vem? Ela vai ficar no ponto, Gente, Depois que eu botar na forma, Viu? Eu já boto, O preparo dela, Na pizza, Viu? Já boto o preparo dela, E colocar no forno, Né? Olha aí, A forma, Pessoal, Já tá montada, Sabe? Ela já tá montada, Já com, Um pouco de, Óleo, Não botei manteiga, Um pouco de óleo, E um pouquinho da massa, Olha, Ó, Tantinho de sal, Mas eu tô botando aqui, Vê, Só o tantinho, Pra não ficar passando, Sabe? Porque, Já tem calabresa, Gente, Eu botei só uma colherzinha do, Gente, Eu não vou botar, Eu ia me esquecer, O fermento, O fermento é dona benta, É a mesma coisa do, Eu vou botar muito não, Pessoal, Porque, Ó, Porque já tem a massa, Né? Tem fermento, Só essas pitadinhas aí, Que vocês tão vendo, Né? Vai ficar, Muito gostoso, Vocês vão ver, Eu montando, Pra ir pro forno, Tá bom? Quando sair do forno, Aí eu mostro, Vocês, Como foi que ficou, Mas essa, Olha como é que tá, Pessoal, Essa massa, Que eu vou colocar, Agora na forma, Tá bom? Olha, A forma, Vocês tão vendo, Como é que tá a forma? Toda bem ajeitadinha, Né? Tá vendo? Toda bem ajeitadinha, Mas vai ficar tudo bem, Bem tonta, E agora eu vou colocar, Tá vendo? Ui, Eu derramando era a massa, Gente, Então, Tá enxergando aqui, Tá enxergando, Mas tá bom, Se você quiser, Mais grossa, Tira essa bicha, Daí de, É, Eu tava deixando aqui, Eu não tava vendo, Olhando, Pessoal, Se vocês quiserem, Mais grossa, Vocês podem colocar, Viu? Mas, O meu ponto, Já tá bom, Desse jeito, Porque, Olha aqui, Eu já mostrei vocês, Né? Aí, Eu vou pegar aqui, Olha, Tá bom, Pessoal, Viu? Tô rapando aqui, Gente, Pode ser todo, Né? Mas, Vocês vão ver, Como vai ficar, Grotosa, Ó, Vamos, Vamos, Vamos virar, Vamos, Vamos, Vamos virar, Gente, Eu tô fazendo assim, Sabe por quê? Pra poder ela pegar na forma todinha, Pessoal, Né? Olha, Tá vendo? E aí, Pessoal, Ela já tá crescendo, Enquanto eu tô mexendo, Eu botei pouco, Pessoal, Eu coloquei pouco, Como é que chama? Eu coloquei pouco, É massa, Tá massa, Eu não botei muito, Porque essa forma, Ela é mais pequena, Sabe? Aí, Ó, Ela vai, Vai, Vai crescendo, Né, Pessoal, Tá vendo? Ela vai crescendo, Tá vendo? Como é que tá? Vamos agora, Para o recheio, Tá bom? Mostrar a vocês, Pessoal, Tá aqui, Olha, Misturei o queijo, Mussarela, Pra colocar, Né? Só que, Espalhando, Só que vamos logo, Para o molho de tomate, Vem, Pessoal, Como é que eu faço? É uma, Delícia de, Pizza, Depois, Boto no forno, Pedi minha menina, Para acender o forno, Ao ligar o forno, Né? Com a energia, Ainda não tô acostumada, Gente, Direito, Mas vou mandar ela, Fazer isso aí, Agora, E vamos para, Olha, Renata, Liga aqui o forno, Aí, Gente, Fica muito gostoso, Né? Aí, Agora, Eu vou colocar, Pessoal, Olha, Liga aqui o forno, Liga, Olha aí, Gente, E aqui, Posso botar cebola, Também, Liga aí, Que eu vou já, Colocar aqui, Aí, Pessoal, Aqui, Renata, É o da energia, Não é o de lá, Não, Oito de licor aqui, Que eu tô gravando, A luz, E aí, Pessoal, Vou, Colocar agora, Vou colocar agora, Olha, Um calabresa, Um calabresa, Um calabresa, Um calabresa, Um calabresa, Um calabresa, Fica muito, Muito, Muito gostoso, Aí, O botão também aqui, Aí, Vamos pôr, Queijo agora, Né? Tá aqui por cima, Fica muito gostoso, Só que eu não tirei, Gente, Foi o, O, Mas eu acho rápido, Aí, Gente, Olha como é que tá, Minha pizza, Muito gostoso, Pessoal, Agora eu vou colocar, Só, O, Cadê, Minha paia amada, Orégano, Que já era pra tá aí, Né? Olha, Gente, Eu gosto de orégano, Na pizza, Se você quiser, Colocar manjericão, Né? Que gosto de vocês, E é isso, Meus amores, Olha, Depois eu volto, Ó, Amostrando vocês, Cortando essa, Gostosa pizza, Gente, Que delícia, Até daqui a pouco, Olha, Pessoal, Eu voltando, Mostrando, Que, Como é que tá, Minha pizza, Gente, Eu nunca pensei, Que eu ia fazer, Uma coisa dessa, Tão gostosa, Vou fechar, Aqui, Renata, Vem cá, Fechar o forno, Eu não sei, Desligar esse forno, Gente, Vou desligar, Aqui mesmo, Né? Já desliguei o forno, E aí, Vou mostrar a vocês, Pessoal, Como é que tá, Essa delícia, Né? Gente, Faça, Que vocês vão gostar, Na casa de vocês, Tá bom? Na casa, Onde for? Na praia, Pode fazer, Levar, É, Aonde mais? Aonde vocês quiserem levar, Tá uma, Belícia, Pessoal, Essa pizza, Olha aí, Tá muito gostosa, Mostrando aqui, Vocês, Vou colocar aqui, Que a forno, Pessoal, Tá quente, Né? Olha aí, Olha que maravilha, Gente, Mas é que tá quente, Olha aqui, Olha que delícia, De pizza, Gente, Faça na casa, De vocês, Que vocês vão gostar, Olha, Mara, Olha que delícia, De pizza, Pessoal, Olha aí, Pior que eu já fiz, Um cafezinho, Da tarde, Né? E olha aí, Gente, Que delícia, Ó, Olha, Do jeito que eu cortei, Vou mostrar a vocês, Olha aí, O corte dessa pizza, Tá vendo? Gente, Faça aí, Eu não vou querer mais outra vida, Fazendo essa pizza, Um pouquinho quente, A massa, A massa da pizza, Tá uma delícia, Viu? Olha aí, Ó, Olha essa massa da pizza, Pessoal, Aprovada, Viu? Eu vou colocar aqui de novo, Pra não, Esfriar, Mas eu não vou deixar, De fazer uma gostosura dessa, Que eu vou colocar um cafezinho, Pra vocês verem, Façam na casa de vocês, Viu? Olha meu vídeo, Do começo ao fim, Que vocês vão aprender, Que é o cafezinho, Muito gostoso, Olha aqui, Olha como é que tá essa massa, Olha aí, Essa pizza, Vem, Renata, Experimentar aqui, Vem cá, Experimentar, Anda, Ela vai querer outra vida, Ela vai dizer assim, Mamãe, Fai aí outra pizza de novo, Mas tá, Muito gostosa, Gente, Nunca pensei, Que, Que eu ia fazer uma pizza, Pra ficar assim, Quem cozinha, Né, Gente, Olha, Que delícia, A massa, E é isso, Meus amores, Fica com Deus, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, Tchau, Tchau,